A gente vai conhecer uma iniciativa que oferece alimentação, roupas e higiene a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Através dos projetos Alimentando Almas e Gotas do Bem, as pessoas podem se alimentar e tomar um banho em estrutura móvel levada a diversos pontos aqui de Campina Grande. Vamos conferir na reportagem de Leandro Pedrosa com imagens de Hebert Viana. Toda quinta-feira, um grupo de voluntários daqui de Campina Grande tem uma missão. Levar comida, roupas e higiene através de produtos de uso pessoal e banho para pessoas que vivem em situação de rua e vulnerabilidade. Essa iniciativa vem há alguns anos ajudando várias famílias. Começamos em 2020, utilizávamos a cozinha de uma empresa aqui em Campina Grande. Preparávamos a comida e íamos distribuir em uma comunidade carente aqui de Campina. Mas aí em 2021 surgiu a oportunidade de termos o nosso próprio espaço e nasceu a Casa de Acolhimento Luzes da Fraternidade, com o projeto Alimentando Almas. Em abril de 2022 surgiu o Gotas do Bem. Aqui na nossa casa nós preparamos, nós fazemos uma triagem de doações e preparamos roupas, materiais de higiene, alimentação e temos o nosso carrinho de banho que levamos para dois pontos aqui de Campina Grande para que pessoas em situação de rua possam tomar um banho, trocar suas roupas sujas por roupas limpas e ter um pouco de dignidade e principalmente ter amor e atenção que a gente sempre está lá disposto a dar a eles. Após organizar a estrutura, as roupas, a comida e os produtos de higiene pessoal, é hora de partir para a Praça Clementino Procópio, no centro, um dos pontos da cidade onde a ação acontece. Quem leva o reboque que vai servir para as pessoas tomarem banho é o comerciante José de Arimatea, que há um ano faz parte da iniciativa. Olha, eu não sei qual foi a luz que esse povo recebeu, que lembraram de mim. Eles precisavam de um carro para puxar o trailer e estavam com dificuldade para conseguir o carro. Aí uma das pessoas aí do grupo falou, olha, ali lá do Cachorro Quente, do Liderlanche, ele vai, vamos falar com ele? Aí um disse, aí um disse, vou nada, aquele que tem uma cara muito feia, vou não. Aí essa disse, vamos, eu vou falar com ele. Aí no primeiro contato eu já me ajuntei a eles. E já faz, eu acho que um ano, quase um ano, que eu puxo a barraca deles aí e puxo com amor mesmo, porque a gente tem que servir. Quem está aqui para não servir, não serve para estar aqui. Quando as pessoas chegam aqui na praça, elas recebem um kit para higiene pessoal e entram no banheiro. Chegando aqui, eles abrem o chuveiro e tomam um banho com água quentinha. A água também é bem quentinha, mas por isso que eles tomam banho, né? E chega roupa boa aí também. Toda aí, segunda, terça, quarta-feira, quando chega assim, roupa boa aí também. Aí eles ficam, enfim, um monte de gente aqui é da rua, aí para cá também, mas eu trabalho na barraca também. Já tem muitos anos aqui, há uns tempos aqui já, e é bom aqui, toda aí, quando eles vêm aí para cá. Se você me perguntar se eu amo o pessoal que a gente dá assistência, eu amo, de todo o meu coração. Eu acho que todos aqui compartilham do mesmo sentimento. É muito gratificante você ver que você está fazendo a diferença na vida de alguém, de alguém que muitas vezes é marginalizado pela sociedade, que não é ouvido, e a gente está lá dando assistência, muitas vezes negada. E se você quiser ajudar com alguma doação, é só entrar em contato. Nós temos o nosso Instagram, que é o arroba Luzes da Fraternidade Underline. Lá nós temos o link para o nosso WhatsApp, vocês podem entrar em contato pelo nosso directo e também que nós respondemos. Linda iniciativa, parabéns a todos os envolvidos e a gente precisa de mais atitudes assim.